Eu só queria dar um passeio, uma volta, um abraço, rever sorrisos, dar uns beijos, sentir o mar, fazer compras, sair à noite e ao cinema, tomar um sorvete. Mas, de repente, estamos nós aqui, eu e você em casa. Parece interminável, mas há sempre uma forma de nos conectar novamente. Lembre-se, os bons dias estão dentro de você. Então, compartilhe com todos a sua magia. Viva! Faça uma live, veja um bom filme, estude, jogue, converse com os amigos, surpreenda. Para essas horas e todas as outras, conte com a gente. Internet ultra, banda larga, é Viva Telecom.